1, 2, 3 e... 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 1, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2 e... 1, 2 e... 1, 2 e... Sendo fiel até o fim Te amo, te adoro Não posso mais viver Isso, Juninho, vai dançando aí, que é só você sabe Só encontra sentido se estouro em ti Se eu for apaixonado Te amo, te adoro Não posso mais viver longe de ti Minha vida só encontra sentido se for em ti Se eu for apaixonado Um tesouro encontrado A razão do meu viver És meu tudo, meu amado Quero tudo a ti me oferecer E declarar o meu amor por ti Sendo fiel até o fim Te amo, te adoro Não posso mais viver longe de ti Minha vida só encontra sentido se for em ti Se eu for apaixonado Te amo, te adoro Não posso mais viver longe de ti Minha vida só encontra sentido se for em ti Se eu for apaixonado Se eu for apaixonado Um tesouro encontrado A razão do meu viver És meu tudo, meu amado Quero tudo a ti me oferecer E declarar o meu amor por ti Sendo fiel até o fim Vamos lá, te amo Te amo, te adoro Não posso mais viver longe de ti Minha vida só encontra sentido se for em ti Se eu for apaixonado Te amo, te adoro Não posso mais viver longe de ti Minha vida só encontra sentido se for em ti Se eu for apaixonado Se eu for apaixonado Se eu for apaixonado Apaixonado Olha, já vão colocando aí Que música minha que vocês querem Que eu toque nesse momento de live, tá bom? Então eu já tenho aqui um repertório Mas eu quero que vocês vão escrevendo aí Que música que vocês gostam? Que música que... Uma música minha aí que tocou sua vida Que tocou sua história Sua vocação, sua caminhada Coloca aí, você que tá no Facebook Você que tá no Instagram Manda aí, que eu quero tocar também A Rívia e a Isabela estão aqui também Trabalhando junto na live E elas vão pegar aí os pedidos de vocês E vão me mostrando aí E a gente vai encaixando Vai fazendo tudo isso junto, beleza? Quero acolher, tô vendo que tem gente do Espírito Santo Tem gente do Perú Muita gente do Perú Olá, irmãos peruanos Uma hora para que vocês possam praticar tudo em português E desde o último martes Hicimos uma live totalmente em espanhol E hoje em dia vamos fazer tudo em português Os irmãos que são peruanos Podem também sugerir Alguma canção em espanhol também E podem cantar em espanhol Em português Não é problema Quero acolher também aqui Emerson de Minas Tá aqui com a gente A Kelly Ah, essa Kelly Ela é boa De trabalhos Ela que trabalha com a nossa agenda A minha música é previsível Quem acerta ganha o chocolate Chocolate garoto lá do Espírito Santo Que ela vai dar pra nós Kelly, a sua música já tá aqui Ó, já tão pedindo aqui Eu acredito na juventude Vamos dizer que eu acredito na juventude? Vamos lá? Gente, olha Isso tem uma coisa que eu gosto demais Gosto muito de estar em muitas missões Gosto muito dos shows Mas gosto demais isso aqui, ó Onde eu coloco a mão no teclado Toco, canto, rezo Onde a gente faz isso aqui muito intimista Então vamos fazer isso aí Isso é bem legal Aumenta o volume do seu celular Põe nas caixinhas de som Porque agora a gente vai Fazer isso aqui tremer Vamos lá? Um, dois, três e... Família Livora que tá online aí, ó Aí Rodrigo Manda um abraço pra sua família que tá online aí Vamos lá É tempo de alegria e esperança É tempo de amar e ser amado É tempo de sonhar É tempo de partilhar De construir um mundo melhor É tempo de escolhas De desafios De não ter medo De viver Viver com Deus Viver no amor E anunciar que posso ser feliz Porque Deus me ama Vamos, Carmen Essa você pode dançar aí, vamos Eu acredito na juventude No brilho do seu amor Vale, Leonardo Sua visão Sua visão Eu acredito na juventude No brilho do seu amor E na força da sua missão É tempo de alegria e esperança É tempo de amar e ser amado É tempo de sonhar É tempo de partilhar De construir um mundo Para os peruanos, vamos É tempo de elegir de desafios De não ter medo De viver Viver com Deus Viver com amor E anunciar E anunciar que posso ser feliz Porque Deus Porque Deus me ama Vamos lá em português então, hein Eu acredito na juventude Eu acredito na juventude No brilho do seu amor No brilho do seu amor E na força da sua missão Vou deixar só pra vocês cantarem, vai Eu Eu Canta aí, canta aí, vai Na sua missão De novo, pra vocês, hein Eu Eu Acredito na juventude No brilho do seu amor E na força da sua missão E na força da sua missão Eu Acredito na juventude No brilho do seu amor E na força da sua missão Sejam bem-vindos Notas a Renso Lima, Peru Edilene Ana, Letícia Luiz Aline Sejam todos bem-vindos Olha, se você também tem Gente, tá muito engraçado Que eu tô cantando aqui Tem gente colocando Canta em japonês Não é assim também, não A Larissa falando Cantei aqui na janela Muito bom Comunidade Missão Atos 2 Um abraço pra vocês Eu, Adailton E todos da Atos 2 Que eu tive aí no No carnaval com vocês Padre Luiz Henrique Também, sua bênção Seja bem-vindo Então aí, ó Lohane Lá do Espírito Santo Muito bom Gente, quem tiver alguma Algum testemunho Alguma história Que seja engraçada Que seja de De vida De conversão Com alguma música Manda aí que as meninas Vão passando aí pra mim Tá bom Legal, ó Já são os mais de 130 online Aí Em todas as redes Ah, estão pedindo Quero mais do teu amor Sou amado Teu ciúme Lo mejor tu tienes E boiá bailar Vamos de volta Dançar então Vamos lá Só que, olha, gente Quarentena Não dá pra gente Sair pra ir no show Mas dá pra gente Dançar Na live do Newton Jr. Aí, hein Então Fique em pé aí E vamos que vamos Olha Ah, Flávio Olá, irmão Em espanhol Só entendo A las siete A las siete Ah, Sandro Tá pedindo também aqui Reina em mim Peraí, gente Vamos chegar nessas músicas aí Vamos fazer um louvorzão aqui antes Opa, peraí Que abri Errado Na Edison Jacobina Seja bem-vindo, meu irmão Vamos que vamos Vai mandando essa live aí pra todo mundo Vamos fazer bombar esse Instagram aí Sem travar Porque esse Instagram Hoje Essa semana tá temperamental De tanta live que tá tendo Vamos lá, então Vamos cantar assim Quero fazer valer o teu amor por mim E testemunhar o quanto é bom te pertencer O meu coração tem sede do que é bom Do que não passa Do que é eterno Ele tá pedindo as meninas dançando aqui O cenário não tá comportando aqui Todo mundo aqui ali hoje Hoje vai ficar Elas tão dançando ali de trás A tabela também aqui Mateus Jacobina Seja bem-vindo Quero fazer valer o teu amor por mim E testemunhar o quanto é bom te pertencer O meu coração tem sede do que é bom Do que não passar Do que é eterno O povo que eu quero ver agora Vou dançar Pular Gritar Ao mundo Deus é bom Ele me ama Sou livre Mauriciela, então pra vocês A obra de Maria Vou dançar Vou dançar Gritar Ao mundo Deus é bom Ele me ama Sou livre Eu quero fazer valer o teu amor por mim E testemunhar E testemunhar E testemunhar Como é bom Pertenecerte Mi coração tem sede De o que é bom De o que não passar De o que é eterno Vou dançar Saludar Gritar Ao mundo Deus é bom Ele me ama Sou livre Vou dançar Saltar Gritar Ao mundo Deus é bom Ele me ama Sou livre Com Deus sou forte Sou feliz O seu amor me faz crescer Com Ele a vida vale a pena Levanta da cadeira aí Com Deus sou forte Sou feliz O seu amor me faz crescer Com Ele a vida vale a pena I'm gonna dance Jump Shout Oh Lord That God is good And His love Sets me free I'm gonna dance Jump Shout Oh Lord That God is good And His love Sets me free It sets me free I'm free to love you Lord Ai gente Muito, muito bom Fernanda, Leila, Cássia Janer, Thalita, Cassandra Muito bom Muito bom Estar aqui com vocês O pessoal está mandando aqui Está mandando aqui As sugestões de música Estão me mandando aqui Pedindo Eu vi uma aqui passando Vamos de Sou Feliz Essa música, gente Essa música é de 2010 É uma música que eu fiz Uma das primeiras que eu fiz Para gravar no CD Sou Feliz Que é o tema do CD E Espera aí Ah Quero mandar um abraço aqui Para a mãe do Ednilson Para ela Para a senhora Dona Gorete Um abraço para a senhora Onde que ela está aqui? Dona Gorete Um abraço para a senhora Porque Parece que a televisão Está meio alta aí O computador Não sei Então, professora Não reclamar Um abraço para a senhora E curta essa live Que daqui a pouco A gente também vai continuar E vamos rezar também Eu tenho certeza Que a senhora vai gostar muito Tá bom? Deus abençoe Vamos de Sou Feliz? Aqui Vamos lá Essa aqui Vocês também conhecem Dá para dançar Essa aqui Vamos lá? Um, dois, três e Não adianta Tentar me confundir Não adianta Dizer que eu pirei Nem me convencer Que o mundo é bem melhor Eu decidi viver a vida Que Deus tem pra mim Não adianta Tentar me confundir Não Não adianta Dizer que eu pirei Nem me convencer Que o mundo é bem melhor Eu decidi viver a vida Que Deus tem pra mim E Jesus conquistou O meu coração E me ensinou E me ensinou a ser feliz Não troco esse amor por nada Vou cantar Vou cantar pro mundo Ouvi que Jesus É minha salvação Sou feliz Eu sou fiel Sou feliz Eu sou de Jesus Sou feliz Tenho a Deus E nada me falta Eu nasci pra viver o amor Na-na-na-na-na-na 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 Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na 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 Na-na-na-na-na-na-na-na Vai mandando sugestão de música aí Não adianta tentar me confundir Não adianta dizer que eu pirei Nem me convencer que o mundo é bem melhor Eu decidi viver a vida que Deus tem pra mim Não adianta tentar me confundir, não Não adianta dizer que eu pirei Nem me convencer que o mundo é bem melhor Eu decidi viver a vida que Deus tem pra mim E Jesus conquistou o meu coração E me ensinou a tirar o pé do chão Não troco esse amor por nada Vou cantar pro mundo ouvir que Jesus é minha salvação Sou feliz, eu sou fiel Sou feliz, eu sou pantocrador Sou feliz, pois tenho a Deus e nada me falta Eu nasci pra viver o amor Sou feliz, eu sou fiel Sou feliz, eu sou de Jesus Sou feliz, pois tenho a Deus e nada me falta Eu nasci pra viver o amor Na, 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 na Na, 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 na. E viver minha fé Vou anunciar e radiar Essa é a nova, hein? Essa é a nova, hein? Quero me converter E viver minha fé Vou anunciar e radiar o Teu amor Eu tenho fé Eu tenho amor Eu sou feliz porque Jesus é o meu Senhor Eu tenho fé Eu tenho amor Eu sou feliz porque Jesus é o meu Senhor A alegria do Senhor é minha força A alegria do Senhor é minha força A alegria do Senhor é minha força Eu quero irradiar, quero testemunhar Que a alegria do Senhor é minha força A alegria do Senhor é minha força A alegria do Senhor é minha força Eu quero irradiar, quero testemunhar A alegria do Senhor é minha fé Vamos de novo, então A hora para os irmãos peruanos e paraguaios que estão aqui Quero convertirme e viver minha fé Vou anunciar e irradiar, quero anunciar e irradiar o Teu amor Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho amor Eu sou feliz porque Jesus é o meu Senhor Eu tenho fé Eu tenho amor Eu sou feliz porque Jesus é o meu Senhor A alegria do Senhor é minha força A alegria do Senhor é minha força A alegria do Senhor é minha força Eu quero irradiar, quero testemunhar A alegria do Senhor é minha força A alegria do Senhor é minha força A alegria do Senhor é minha força Eu quero irradiar, quero testemunhar A alegria do Senhor é minha força Eu não abombou dos comentários aqui Mas teve alguém que mandou um comentário Espera aí, deixa eu ver aqui Eu ofereço essa aí para os vocacionados do Espírito Santo Padre Luiz oferecendo para eles Espera aí, deixa eu ver Alguém mandou aqui uma Espera aí Ixi, gente, foi? Estava bem no meio da música e eu não consegui parar Aqui para ler, porque passou bem rápido Aqui Ah, o Claudinei, meu amigo Claudinei Foi essa música que me deu o presente de conhecer o Newton Júnior Ela foi tema de um acampamento FAQ no Paraguai E entregamos uma camiseta para ele no encontro dos campistas na Canção Nova É verdade, Claudinei E olha, ainda vai sair a nossa missão no Paraguai juntos E quem sabe esse ano, hein? E aqui eu quero já mandar um abraço para o povo do Paraguai Também O povo de Naranjal, que eu estive por lá E o pessoal sempre mantém contato E quem sabe esse ano a gente se encontra de novo aí no Paraguai Olha, Ana Gerboni está pedindo volta Pô, estão pedindo, bastante gente está pedindo Muda tua cara Então vamos, então E depois a gente vai rezar, viu, gente? Depois vamos rezar um pouco aí, vamos O senhor tem muito para fazer aqui nesse dia Nessa noite com a gente A mãe do Rodrigo também A mãe do Rodrigo também? Ah, manda um abraço aí para sua mãe, Rodrigo Um abraço, mãe, abraço, pai Um abraço, mãe e pai, viu? Deus abençoe vocês Que bom que vocês estão com a gente aqui Vamos de muda tua cara? Um, dois, três e... Serei só teu Vai ter serei só teu, hein? Muda tua cara Cara, cura a ferida Essa é tua casa É tua família Anima, irmão Anima, irmã Vem para a vida Muda tua cara Cara, cura a ferida Essa é tua casa É tua família Anima, irmão Anima, irmã Vem para a vida Vem para a vida Chegaste já cansado Ferindo no coração Mas buscando passo a passo Está cada vez melhor Apesar da escuridão Uma luz incendiou E te disse Aí está o novo Isso é sair da solidão Bem-vindo A essa família Tua nova comunidade Onde seguimos lutando Buscando felicidade Onde todos somos um Onde há sinceridade Onde todos nos amamos E vamos te ajudar Muda tua cara Cara, cura a ferida Essa é tua casa É tua família Anima, irmão Anima, irmã Vem para a vida Muda tua cara Cara, cura a ferida Essa é tua casa É tua família Anima, irmão Anima, irmã Vem para a vida Vamos lá Outra, terminar Um abraço Comunidade de recado Muito bom Muito bom, muito bom Olha, estão pedindo aí Serei só teu Quero reinar Amado até o ciúme Então vamos Vamos lá Gente, essa música Amado até o ciúme Que eu vou tocar agora Ela Ai, muito Aqui Meu DJ favorito Um abraço Minha irmã Lá de Manaus Essa história Eu tenho que contar Para vocês Essa minha irmã Que está aqui Participando com a gente Foi me buscar No aeroporto Em Manaus Por um evento Mas, coitada Mandaram ela lá Em buscar Ela nem sabia Quem era eu E ela achou Que eu fosse um DJ Ela falou Você que é o DJ Por isso que ela mandou aqui Meu DJ favorito Um abraço Meu irmão Deus abençoe Muito você É, Rodrigo Voltou no tempo 2010 Quando nós tocamos juntos Em Manaus Muito bom, hein Muito bom Muito bom Quero tocar aqui Essa música Que se chama Amor Ciumento Uma das coisas Que Eu quero dividir Muito por vocês E eu sei que eu não posso Que eu não posso Ficar pra mim É o carisma Da comunidade Pantocrator Esse carisma Que tem me feito Tão feliz Esse carisma Que tem feito Tanto na minha vida E eu sei que tem feito Na vida de tantas pessoas Então eu quero Dividir com vocês E essa música Ela canta muito Aquilo que é Esse amor Ciumento de Deus Esse ciúme Que eu quero Que nesse momento Te incomode Porque é o ciúme De Deus Que nos toma Inteiramente Pra ele Independente Se você é solteiro Casado Celibatário Padre Independente Se você esteja Discernindo Seu estado de vida Independente Do que você seja Se você é um filho De Deus Você é chamado A ser Consumido Amor Amor Então vamos rezar Então vamos rezar Manda aí Para os seus amigos Eu convido você Seja ousado Eu não estou querendo Que a gente cresça Simplesmente Na audiência Da live Não Mas isso Eu quero que você Mande Para que esse amor Chegue nos corações Principalmente nesse momento Que nós vivemos Vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Te descobri No simples Te encontrar Em cada passo Que eu Te reconhecer A cada instante Te descobrir No simples Te encontrar Em cada passo Que eu Te reconhecer A cada instante E me abandonar Pra te encontrar Em teus braços Desejar Tudo o que tens Pra mim Amor ciumeiro Amor abrazado Amor que me constrange Amor que é tão grande Amor devorado Amor Amor que nunca Te vi Transforma minha vida Com teu amor 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 Se você sabe Canta com a gente Reza vai Te descobrir No simples Te encontrar Em cada passo Que eu Te reconhecer A cada instante E me abandona E me abandona Pra te encontrar Pra te encontrar E em teus braços Desejar Tudo o que tens Pra mim Amor Se eu Amor 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 abrazado Amor que me constrange Amor que é tão grande Amor devorado Amor que nunca te vi Transforma minha vida Com teu amor 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 que me constrange Amor que é tão grande Amor 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 que nunca te vi Transforma minha vida com teu amor Seduzido por ti, vou até o fim Para tudo, Senhor, conquistar Seduzido por ti, vou até o fim Para tudo, Senhor, conquistar Cante Seduzido por ti, seduzido por ti, vou até o fim Para tudo, Senhor, conquistar Seduzido por ti, seduzido por ti Eu vou até o fim Para tudo, Senhor, conquistar Amor ciumento, amor abrazado Amor que me constrange Amor que é tão grande Amor demorador Amor que nunca tive Transforma minha vida com teu amor Cante, cante, amor Amor ciumento Amor abrazado Amor que me constrange Amor que é tão grande Amor demorador Amor que nunca tive Amor abrazado Transforma minha vida com teu amor Amor abrazado E me toca muito nessa música Quando nós cantamos essa força do amor E cantamos esse amor que eu nunca tive Gente, como nós temos uma necessidade Como nós temos um desejo de amor Como nós temos um desejo de ser amado Como nós temos um desejo De estarmos assim como que consumidos Por algo ou por alguém Isso eu tenho certeza que está no teu coração Não é só no meu não Isso está no teu coração Porque você foi criado por Deus E Deus colocou no teu coração Um desejo por Ele E Deus colocou no teu coração Um desejo que Nada e ninguém poderia saciar Somente Ele Por isso no meio de Toda essa Tempestade que muitas vezes Estamos vivendo E nesse tempo que vivemos Essa pandemia Que o amor ciumento de Deus Que o amor zeloso de Deus Seja o refrigério Que possa consumir o nosso coração Nesse momento Consome Senhor Consome nosso coração Senhor Senhor Tira-nos do fogo do mal Tira-nos do fogo do vazio Tira-nos Senhor Do fogo das Dos erros Do fogo dos enganos Nesse fogo enganoso Senhor Nas nossas vidas Tira-nos Senhor Tira-nos Dos fogos Nesse fogo mentiroso Senhor Que nós temos Consumido a nossa vida E o nosso coração Senhor Senhor eu te peço Nesse momento Tira Senhor Os corações Que estão se permitindo Serem consumidos Por falsos amores Tira Senhor Corações aqui Que estão sendo Consumidos Afetivamente Por falsos amores Tira-nos do fogo do mal Tira-nos do fogo do mal Eu não sei aonde você está Eu não sei o que você está fazendo Mas eu te convido Aonde você está E como você está Deixa o fogo do amor de Deus Te consumir nesse momento Deixa o fogo O ciumento de Deus O amor demorador O amor abrazador Do Senhor Te consumir nesse momento E deixa o Senhor Te conquistar Deixa o Senhor Te consumir Deixa o Senhor Nesse momento Ser o pantocrato E o rei da sua vida Hoje Deixa o Senhor Realizar isso em você Deixa o Senhor Hoje realizar essa obra Tira-nos Isso como a Jaqueline Está nos dizendo Tira-nos do medo Senhor Dos favores Liberta-nos Senhor Pelo fogo do teu ciume Do teu amor ciumento Nós te pedimos Senhor Que sejamos consumidos Que sejamos consumidos Consumidos pelo teu amor Senhor Consumidos pela tua graça Consumidos por ti Vem Senhor Vem com teu ciume sobre nós E cante isso E me abandonar Para te encontrar Em teus braços desejar Tudo que tens pra mim Me abandonar E me abandonar Para te encontrar Para te encontrar Em teus braços desejar Em teus braços desejar Tudo que tens pra mim Amor ciumento Amor abrazador Amor que me constrange Amor que é tão grande Amor abrazador Amor demorador Amor que me constrange Amor que é tão grande Amor que é tão grande Amor demorador Amor que nunca te vi Transforma minha vida Com teu amor Oh Amor 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 A gente vai fazer render isso aqui estão pedindo uma música, ela se chama Serei Só Teu, quero cantar e quero oferecer essa música para você, você mesmo que está nos acompanhando aí, que tem um desejo muito grande de dar a sua vida quando a gente fala de dar a vida, fala, ai não, peraí que eu tenho os meus planos, eu tenho minhas coisas meu filho, dá a sua vida, dá a sua vida para Deus, que é o melhor que você vai fazer Deus, Ele não tira nada, Ele vai dar tudo para você, então dá a sua vida para Ele porque quanto mais Deus age, quanto mais Deus faz, mais nós somos felizes não tenha medo daquilo que Deus queira para você não tenha medo, não tenha medo Newton, não tenha medo Rodrigo, não tenha medo Rívia, não tenha medo Isabela não tenha medo você, Luiz, não tenha medo Kleber, não tenha medo Flávio não tenha medo Vitor, não tenha medo Edgar, não tenha medo porque Deus Ele só vai dar aquilo que é o melhor Jair, não tengas medo, irmão Renato, Tainá, Thomas, não tenha medo tudo aquilo que Deus quer dar para nós, é sempre o melhor então olha, eu sempre digo isso, essa música eu quero que ela seja a sua eu compus, mas eu quero que ela seja a sua, porque é você que vai poder cantar para Deus serei só teu, então eu ofereço, ela não está aqui, ela falou, não esquece de oferecer a música para mim Jéssica, a música está aqui para vocês, você vai ver essa live depois, mas a gente já vai cantar ela e o seu coração com certeza também vai receber essa graça vamos lá? quanta coisa mudou em mim desde que te conheci quanta coisa mudou em mim, quanta coisa mudou em mim, quantas lutas eu travei quantas lágrimas deixei rolar, pra que livre em mim pudesse em ti sonhar não esquecerei jamais o que fizeste por mim não deixarei pra trás o teu amor incondicional que me calou é assim que a gente se sente me deixou sem palavras e me lançou no desejo de ser só teu Jesus serei só teu e pra sempre teu perdido em teu olhar me encontrarei envolvido no ciúme que tens por mim que tens por mim serei só teu serei só teu e pra sempre teu e pra sempre teu no calor de tuas asas ficarei e fortalei e contigo minha história escreverei para sempre e contigo Bom, mais uma vez Olha, é a tua história Eu tenho certeza que é a tua história isso, hein Escuta É a tua história Vou cantar, hein Quanta coisa mudou em mim Desde que te conheci Quanta coisa deixei pra trás Pra viver só para ti Quantas lutas eu travei Olha só, hein Quantas lágrimas deixei rolar Pra que livre em mim Pudesse em ti sonhar Não esquecerei jamais O que fizeste por mim Não deixarei pra trás O teu amor incondicional Que me calou Me deixou sem palavras E me lançou no desejo De ser só teu Jesus No ciúme Que tens por mim Que tens por mim E canta Canta Canta, 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 canta o patucrato Eu sei só teu Serei só teu E pra sempre Eu E pra sempre teu Eu No calor de tuas asas Ficarei Ficarei E contigo E contigo Minha história Para escreverei Para sempre Para sempre Que bom Que bom Gente aí Um beijo Um beijo pra você Clarinha Minha irmã de comunidade Pra Laís Também O Matheus Está falando E contigo Minha história Escreverei Isabela Dando oi Para mim Oi Isabela Ela está bem aqui De repente Chegou um oi Dela aqui Para interagir Oi Isabela E Olha Larissa Tinha me pedido Para cantar Quero reinar Vamos cantar Então Quero reinar Esse Deus Pantocrato É aquele reine No seu coração E nossa vida Vamos lá Vamos cantar Essa dá Para a gente Cantar em espanhol Também Hermanos Vamos a cantar Quero reinar Também Vamos Ah peraí Tem gente dizendo aqui Ana Gerboni Essa música Foi do meu Raio X Em 2003 Ela me fez ver Onde o Senhor Me chamava Que é este carisma Serei só teu E pra sempre teu Olha Vamos ver O que mais aqui Peraí Fiquei pensando aqui Larissa Amo essa música Mas nunca parei Para pensar Nas muitas lágrimas Que deixei rolar Quando não priorizei A alegria De ser de Deus Prefiro chorar Com Ele Ao meu lado É isso mesmo Larissa Deus está com a gente Então aproveite Viu Vamos lá Amo essa música Eu, o Teu Deus, desejo entrar em Tua casa, o mais simples que seja. Eu, o Teu Deus, quero habitar em Tua casa, o mais simples que seja. Quero reinar, quero reinar, quero reinar em Teu coração. Quero reinar, quero reinar Teu coração, o mais simples que seja. Eu, o Teu Deus, desejo entrar em Tua casa, o mais simples que seja. Eu, o Teu Deus, quero viver em Tua morada. Quero reinar, por mais simples que seja. Quero reinar, quero reinar, quero reinar em Tua coração. Quero reinar, quero reinar em Tua coração, por mais simples que seja. Canta a sua resposta, podes reinar. Podes reinar, podes reinar, podes reinar. Podes reinar, podes reinar, podes reinar, Senhor. Amém. Amém. postando a plaquinha do tempo aqui, mas a gente aguenta mais um pouquinho. Se vocês ficarem, a gente continua. Mas só se vocês forem embora, daí não dá, né? Wagner, meu irmão, eu também amo muito você, viu? Você também é um grande canal de Deus na minha vida. Então, gente, amado até o ciúme. Aqui estão pedindo, se Magre está pedindo amado até o ciúme, então vamos lá, de amado até o ciúme, então. Ah, gente, já quero dizer também para vocês o seguinte. Toda terça-feira, às 19h, 20h, às 20h, 19h.